Essa luta com o Balol ia acontecer dia 19 de dezembro, né? E eu peguei ela short notice, então, quando ele pegou o Covid, foi como, ah, vai virar um camp inteiro, né? Eu ia pegar short notice, vindo de cirurgia, então, foi bom pra mim, então... Aí, logo que eu aceitei aquela luta, ele entrou no rankings, né? Eu acho que alguém caiu lá e ele entrou, e eu falei, ah, já era, ele tá ranqueado, é melhor esperar, fazer um camp inteiro, então, tudo trabalhou em favor pra mim, pra essa luta aí, então, foi maravilha, nada a reclamar. Pô, então, o Balol vai vindo de umas vitórias boas, né? Vindo de três vitórias, é um cara que não... Ele é um cara que luta pra não perder, ele luta pra ganhar, ele faz o que é, ele fica no boxe ali, aí no final do round ele entra a queda pra ganhar o round, então, ele é um cara que ganha os rounds e faz de tudo pra ganhar a luta, né? Então, isso faz ele muito duro, né? Mas, para mim, eu acho uma luta perfeita, eu sou maior que ele, eu sou mais longo, e... É o que eu venho fazendo nas minhas últimas lutas, batendo, saindo, não tomando porrada, então, eu acho que vai ser quase do mesmo jeito, igual o Kurt McGee, assim, se entrar um, igual o Chad LaPreeze, aí, ainda bem, melhor ainda, mas eu acho que vai ser assim, vai ser eu batendo e saindo, a cara dele tá lá, o bicho toma uma, todas lutas ele toma uma, então, vai ser isso, né? Ele toma sempre na cabeça ou no olho, mas, dessa vez, eu vou estar buscando o queixo dele, não tem dessa, não, pode ser o queixo, pode ser duro como for, mas você tomar no queixo, você vai cair, então, eu sei que a cara dele vai estar aberta e, uma hora, outra, uma porrada vai entrar e ele vai cair. Diego Lima! Então, nossa, tô tão feliz pra essa luta, não, não, só de lutar, eu tô tão alegre de lutar, de estar de volta, né, que, nossa, foi, vai fazer um ano da minha cirurgia no sábado, no dia que eu vou lutar, então, essa hora, ano passado, eu nem sabia se ia estar lutando ou não, achei que ia acabar minha carreira ali, então, alegria é muito, e, nossa, e já voltar e pegar um cara ranqueado, né, nossa, tô muito feliz por isso, e eu vou mostrar onde eu tô, isso é, isso é uma luta pra mim, bicho, eu tô olhando essa luta como, ei, isso aqui é tipo meu coming out party, entendeu, é minha festa de chegar, isso aqui é onde eu ponho, eu quero dominar essa luta, não quero só ganhar dela, eu quero dominar cada segundo dessa luta e mostrar que esse ano é top 15 agora, final do ano, top 10 e ano que vem, se Deus quiser, cinturão. Então, eu, é, minha carreira tem muito baixo e alto, mas, pô, essa é minha décima luta no UFC já, eu tô aqui pra ficar, meu irmão é campeão do mundo, eu só treino com cara duro, e essa luta vocês vão ver, esse cara é um, vamos dizer, é o cara mais duro que eu já lutei, e vocês vão ver, depois dessa luta, depois desse evento todo, vocês vão estar falando é Diego Lima, vocês vão ver. Fala galera, aqui é o Diego Lima, o All The Way To UFC, convidando a galera aí pra me assistir dia 13 de fevereiro no canal Combate, vamos lá pegar minha quarta vitória consecutiva, e é nóis, abração a todos, Deus abençoe. Oh, Diego Lima!